Como criar sociedades onde existe um compromisso real entre a beleza da envolvente paisagística, a economia e a utilidade pública dos espaços? Este foi um dos temas em cima da mesa na Conferência Internacional realizada na Gulbenkian, sobre os novos paradigmas do planeamento da paisagem. Junto de Cristina Castelo Branco, arquiteta paisagista e uma das organizadoras da palestra, quisemos saber se Portugal tem crescido de forma sustentável, com respeito pela paisagem e pela qualidade de vida das comunidades que nela habitam. Aquilo que é novo nesta apresentação e nesta forma e metodologia de trabalho é que com boas ferramentas, como os sistemas de informação geográfica, se pode fazer uma participação pública ativa na origem do problema e não depois perguntar ao público se gosta ou se não gosta, como é o caso dos estudos de impacto ambiental. A participação pública pode estar em conjunto com as pessoas e os planeadores profissionais logo desde o princípio, como uma orientação. A mensagem é que as pessoas que vivem nos sítios, nas juntas de freguesias, nas câmaras municipais, as pessoas mesmo, os residentes, conhecem a sua paisagem e têm muito bom senso em relação a ela. Os designers que vêm de fora ou planeadores precisam de se integrar totalmente nessa informação e, por que não, perguntar diretamente algumas das vontades claras que a população tem no início e não só depois à medida do impacto. A outra mensagem é também muito importante. Nós temos um país muito bonito. Temos um país com uma diversidade extraordinária de paisagens. Essas paisagens ou são defendidas e protegidas e são criadas estratégias para não haver intrusões entre o observador e a paisagem. Estou a pensar nas estradas e nas autostradas. Se não há uma proteção efetiva e rápida, nós vamos estragar a nossa paisagem toda com elementos fragmentados, atirados para cima da paisagem, sem qualquer critério de qualidade estética. A beleza da paisagem é um ponto importantíssimo para um país que se quer turístico. Por outro lado, nesta confusão em que estamos, nesta instabilidade imensa, há uma coisa que nós temos a certeza que gostamos, nós, humanidade, da beleza. E Dostoyevsky dizia, a beleza salvará o mundo. E, portanto, há aqui uma fantástica oportunidade, porque exatamente estamos em crise, de conseguir ganhar para o nosso lado, o nosso de população que vive a paisagem, a preocupação do critério estético. Ele deve juntar-se ao critério económico e funcional. O momento agora é de reflexão e de planificação cuidadosa, de forma a preservar os espaços passíveis de intervenção. Ora bem, o que eu fiz foi virar-me para a outra frente de Ribeirinha, onde estão 73 quilómetros, porque ela é toda recortada, Seixal, Barreiro e Moita. As outras câmaras não responderam e, portanto, não fomos com elas trabalhar com os alunos. Mas, portanto, neste momento, esses outros 73 quilómetros, onde há sapal, onde há património, onde há zonas muito bonitas, naturais e zonas muito estragadas industrialmente, foi o nosso case study. E foi o nosso caso em estudo, onde verificámos a qualidade extraordinária da paisagem. As pessoas, de facto, querem e gostam de ver água. E é nesta zona que foi sacrificada pelo século XX, sem dúvida, a produção industrial. A produção industrial deixou a toxicidade imensa nos sedimentos, deixou as zonas muito perdidas. Se olharmos para a Cidrogia, para a Lisnava e para a Quimiparque, tudo aquilo são zonas, desgraçadamente, que ninguém quer, não é? Aí que o investimento é muito importante em termos de beleza. Era aí que era necessário investir para recompensar aquelas populações, mas recompensar com a recuperação da beleza do Estúeiro do Tejo. Presente nesta conferência internacional, esteve um dos maiores especialistas do mundo no planeamento sustentado do território. Karl Steinitz, professor na Universidade de Harvard, consultor em projetos edificados em diferentes países, dos Estados Unidos à China, do Panamá à Espanha, já conhece bem algumas cidades portuguesas, pois foi um dos docentes convidados a participar no Programa Doutoral em Arquitetura Paisagista na Universidade Técnica de Lisboa. People are certainly more conscious about the landscape, and not just the local landscape. The implication of greater travel, the internet, has made people much more aware of how their landscape relates to the rest of the world. And 50 years ago, most people stayed near their town, near their village, near their city, certainly near their province. But the last 20, 25 years have made it possible for almost everybody to travel, and certainly to understand through the media, through television, through the internet, how their landscape is functioning relative to similar places elsewhere, elsewhere in Europe, elsewhere in the world. And I think that this has made people's consciousness not only about the status of their landscape greater, but I think they also feel that they want a bigger role in what to do about it if they see problems, and what it will be like in the future. Do they want to leave what they have to their grandchildren, or do they want to say, no, this is terrible, we want to improve it for our grandchildren? Either way, the public participation pressure, both ideological, political, practical, is much stronger now than any time in my professional memory, in any case. I've been in many countries. In every country that I've been, there are some places that they respect and some places they don't, and some people who respect and some people who don't. So it's not a national this versus this. It's internally the real issue. There are Portuguese who respect and Portuguese who don't. Parts of Portugal which are respected, parts of Portugal which are not. There's a huge difference between the attention paid in Lisbon to the plaza and to the former industrial area to the south of the Tagus estuary. Huge difference. It's the same city, same politics, same government, different attitudes. So it's much more local inside than it is international. As a general rule, the countries which respect it the most are the people, the countries that have the smallest territory and the most people. Think about it. Holland, Bermuda, and a certain level of income. The countries that don't respect it are countries that are exploited by other countries. and sometimes the countries that don't respect the landscape are countries which believe that something is more important like economy. Beijing has some of the worst air and some of the worst water quality in the world, but it's one of the richest places in growing fast. And they know it. They know it. And the government is trying very hard to prevent a disaster. But in the growth period, food, housing, health were more important than the general environment. And now that has to be balanced. So generally, the countries that are not caring that much are countries whose economy depends upon destruction, mining, resource things. But those are resources that are usually not for that country, but for export to us. So I can't easily generalize, but I can tell you that it's much more local than it is, much more locally varied than internationally. In some countries in which I've worked, in Valencia, in Bermuda, in parts of the United States, where, especially where the economy relates directly to the nature of the landscape, to the quality of the landscape, both in terms of tourism and history and patrimony and visual quality, but also in public health, in air quality, water quality. Politicians are very much aware more now than in the past. There's a reason. The conflict between the quality of the landscape and the destruction of the landscape is more immediate. It's more rapid. It's more extensive. So there's more to notice. There's more to be excited about, positively or negatively, mainly negatively. and politicians are very responsive to people's perceptions. In Spain, there's a landscape magazine. It's on every newsstand and it talks about the landscape of Spain. Why? Because people are interested. That's why. And when they become interested, they become political about it. And the politicians respond. They have to respond. A live stream is more more'S oily and more happy. Why? 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 Why?